Talvez essa, eu, mano, estou aceitando agora, seja premiada, talvez, dentro dessa caixinha de uma cucre. Na última, mano, né? Mano, na última... Bora. Eu sei, eu sei, você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar? Skins Monkey é o melhor, mais utilizado e confiável site do mundo para você trocar as suas skins. Lá você encontra, literalmente, as menores taxas do mercado, entrando pelo link que está na descrição, clicando em resgatar bônus e aplicando o cupom DOG. Você ainda pode ganhar até 5 dólares de graça para usar como quiser dentro do site. São milhares de skins prontinhas para você trocar a qualquer momento, então entre pelo link da descrição e dê aquela renovada no seu inventário. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachofon337. E aqui, mais um vídeo, galera, onde nitidamente eu vou gastar muito dinheiro. Desde o lançamento da Kilowatt Case, só mais de um mês, eu já gravei diversos vídeos abrindo diversas caixas. E quando eu digo diversas, eu uso esse termo porque foram incontáveis. Eu chuto, hum, que eu já tenho aberto aí umas 250, mais de 50 e poucas que eu irei ver no vídeo de hoje, pô. Já dá uma cotinha considerável e sim, rapaziada, eu já dropei uma Kukri, porém, dropei aí de uma maneira um tanto quanto broxante. Eu estava largadão na cadeira, gravando assim, mano, de maneira despretensiosa. Abrindo as caixas de maneira rápida, ou seja, eu clicava para abrir, não deixava nem a animação da roleta completar, eu já fechava. Fora que a Kukri que eu dropei não foi das mais bonitas, convenhamos. Eu acredito na força das palavras e é exatamente por isso que eu estou aqui para gravar o meu segundo drop de Kukri. Espero que dessa vez uma Kukri mais bonitinha, né? Quem sabe uma Blue Jam 494, Crimson Web talvez, ou então um aquecimento de aço que não precisa ser a melhor Blue Jam, contudo... E tem ali no Playside uma porcentagem considerável de azul. Algo que algumas horas, né, do momento que eu estou gravando esse vídeo, aconteceu com um inscrito. O Sushi postou aqui, ó, marcando eu igual o Lace, mano, tem um ligue na Kukri do moleque. Enquanto está metade da lâmina ali para cima, ela é completamente azul. Não é a melhor Blue Jam possível, também não é nem a segunda nem a terceira, contudo... É sim uma Blue Jam, acredito que, sei lá, Tier 3. E um Byte Over Pay, pelo que eu vi, ele dropou no Discord com os amigos. Deu um ligue nessa print aqui, a faca é muito bonita, tá ligado? Pesquisando do CS Blue Jam, rapaziada, eu descobri que essa Kukri aqui com esse pattern... Eu fiz 73% de azul no Playside, isso não a coloca aí como uma Blue Jam Tier 1. Eu encontrei uma outra aqui, que é a 868, semelhante à que o inscrito dropou, contudo, ela tem 80% de azul. Nada a lado, rapaziada, vejam só como elas são diferentes. A 868, mesmo mais bonita, ela não é, ainda assim, uma Tier 1. Ou seja, a do inscrito, eu acredito que seja a Tier 3. Vai ser difícil definir o valor dela, até porque foi a primeira com esse pattern do mundo. Sushi já mandou mensagem na DM, eu vou te ajudar a vender. Se em uma semana o Gaules ou alguém conhecido, né, alguém aí de confiança do cenário aparecer em contato com você interessado na faca... Eu provavelmente não vou comprar, contudo, eu te ajudo a vender sem cobrar nada, eu te ajudo a achar um comprador de confiança, te ajudo a não ser escamado. Já vai privando o seu inventário, não fica aceitando solicitações, porque, mano... Principalmente se você não for tão experiente como o do Daskins, a chance de você tomar um golpe não é pequena. Vamos lá, galera. Sem enrolação, 50 chances, 55, 56, eu não lembro muito bem agora quantas cartas eu comprei. 50 chances de dropar uma Cucrezinha, hoje vai dar bom. Eu dropo muito essa AWP aqui, juro pra vocês, já dropei, mano, acho que uma 5. Mas eu não quero uma AWP, não quero AK, eu quero uma Cucre e uma Cucre legal. Vamos de primeiríssima. Mano, já pensou de primeira, tá ligado? Quase, acho que nunca aconteceu, pra ser sincero, mas pode acontecer um dia. Outro dia. Segundona. Vamos, mano. Apareça o item dourado na tela, na minha cara e... Porcaria! Quarta caixa. Já pensou também, droparmos aí duas Cucres? Não existe um mundo, é possível, tá ligado? Estamos sofrendo aí pra dropar mais uma. Nada impede de droparmos a segunda e a terceira já. De uma vez, no mesmo vídeo. Essa é louca. Já ganhou! Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa aqui o amor. Esse é a letra, mano. Ah, rapaziada. Tudo bem, ó. Oitava caixa. Vamos pra nona. Tá no comecinho do vídeo. Tem muito chão pela frente. Muito chão pela frente. Lixo. Está um lixo. 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 Super lixo. Boca aí! Beleza, beleza. Note zero sem, hein? É uma minimal wear. Eu acho esse skin muito bonito. Vamos pra caixa de número... Dezoito? É, dezoito. Nada de bom. Desenho ele. Deixa eu ver. Quer dizer, era dezessete. Dezoito. Aí agora, dezenove e vinte. É isso. Podia ser agora, né? Aí, galera, ó. As primeiras vinte caixas terminam... Em pizza, será? É, não por enquanto. Mais vinte. Ou seja, a segunda leva. Serão duas e meia. Por aí. Caixa de número... Vinte e um. Pisada, pai. É. A noite vai ser longa. Hum, olha a zeus, cara. A situação tá difícil. A situação não tá legal, mano. Ah. Eu só queria ver a bola dourada, mano, aparecendo na minha cara, velho. É só isso que eu queria. Não, isso, velho. Vai, papai. Vai, papai. Vamos abrir mais uma, assim? Desse jeito? Eu não esque. Deu bom uma vez, né? Se bem que não apareceu o novo item. Tava bugado, mas... Pode dar bom agora. Aí, ó. Toma. Vai, papai! Quem sabe agora? Hum... E agora? E agora? Ah, rapaziada. Olha, restam... Vou fazer os cálculos. Nove mais cinco, quatorze. Mais três, dezessete. Será que algumas chegaram? Porque eu comendei algumas, ó. Chegaram mais duas. Vamos aceitar aqui, ó. Talvez essa... Mano, estou aceitando agora. Seja premiada, talvez, dentro dessa caixinha. Em uma cucre. Vamos lá. Chegaram aqui. Mais dezenove. Não tenho nem grana pra isso. Vou botar mais quarenta na Steam. Ou será que eu boto depois? Abro primeiro o que dá. Vou abrir primeiro o que dá, mano. Vou começar abrindo quinze. Partiu. Umpi! Boa, velho. É louco, mano. Aí, ó. Cano... Mano, nem é cano curto. É nova. Tô, mano. Tô. Vou lá. Nem é cucre agora. Vai. Não é possível que vai dar ruim. Aí, mano. Não é possível que a vova vai fazer isso comigo, cara. Eu tô tentando há tanto tempo. E nunca nenhuma. Minimamente linda, né? Minimamente bonita. Minimamente impressionante. Aí, ó. Olha isso, velho. Passou um bagulho em vermelho, hein? Ah, cara. Vamos lá. Vamos acreditar, mano. Vamos fazer acontecer, velho. Tem que dar bom, mano. Não. Pô, mano. Ô, velho. Tá dando raiva já, tá ligado? Tô ficando nervoso. Tô ficando nervoso. Só vem esses bagulhos. Vamos lá. Acabou, mano. Quer dizer, tem mais algumas depois. Só que eu vou ter que colocar mais grana. Aí, ó. Tem mais quatro pra abrir. Mais quatro, velho. Tem que ser nessas quatro. Vai acontecer, mano. Tem que ter fé. Vai acontecer em algum momento. Vai ser bem agora no finalzinho. Eu não vou desistir. Porra. Na última, mano. Não é, mano. Na última. Bora. Vai ser agora. Tem. Minha nova Cucre. Minha nova Cucre. Tenho 160 reais pra gastar. Prazer na nossa grana em finalizar o vídeo. Mais 13 caixas. É 13? É 13, entendeu? É, o Flávio Dino vai abrir mais 13. Bora. Tem dinheiro pra isso? Putz, faltou quatro contas. Você tá louco. Hoje não é maldito. Destrancar o recipiente. Vai dar bom. No total, né? Com essas 13, mais 55 que eu abri. Nem lembro mais, velho. Eu tô estressado. Eu tô bravinho. Bem bravinho. Só pra zoar, tá? Isso aqui foi uma reação, mano... Só pra no começo do vídeo criar um mistério. Mesmo que eu não tenha dropado nada, vocês assistirem até o final. Ah, vou dar dislike. Clickbait, mano. Calma aí. Deslike por quê? Por causa de agressão de corpo em cima de trabalho pra fazer eu se transformar em cobra. Não falei que eu dropei faca. Eu só comemorei. Se fosse o de ler, ninguém ia falar nada. Só porque eu fiz a troll agora vai acontecer sério, mano. Quer ver? Só porque... Ó, passou um item vermelho. Só porque eu fiz uma troll... O bagulho vai ser sério. As últimas, galera. Vamos. Sei lá quantas faltam. Mas faltam poucas. Tô ficando curto, mano. Tô ficando curto coloridinho, velho. Ai não, mano. Pô, cara. Não precisa uma coisa desse. Ó. Ó, veio uma Black Lotus, pelo menos. Factory New, inclusive, hein. Factory New. Bem bonitona, mano. Bem bonitona. Só que eu quero mais. Vocês sabem. Eu quero mais. Não, 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 quer dizer. Fica assim também, né? Entre a 1P e a M4A1 para o outro M4A1. Penúltima caixa. Olha aí, as vezes passando, velho. Chegou mais caixa aqui. Eu vou ter que abrir. Mais quatro. E aí chega, mano. Chega, chega, chega. Também que... Já foi uma graninha aqui. Uma graninha que... Tá ligado? Eu poderia estar gastando com outra coisa. E aí chega, mano. Mais duas. Pra, mano, zerar o saldo da Steam. Literalmente. Sobra três conto. Com três conto, não faço nada. Ai, gente. Poxa, mano. Nem item vermelho, tá ligado? Nem item vermelho. Tamo junto. Até amanhã. Amanhã tem mais vídeos. Se inscreve no canal, deixa o like, velho. É nóis. Foi mal pela brincadeira aí também, né? Clickbait. Não, não é clickbait, cara. Foi uma brincadeira. Tamo junto, galera. Falou. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.